Derrota pra Alemanha, empate com a Inglaterra, dois jogos, nem um gol marcado, o N11 busca o primeiro com a seleção brasileira. E falando em Brasil, tem a estreia do Brasileirão Série A agora. Só que antes disso, vamos trocar nossa chuteira pro vídeo de hoje. Cara, a Adidas é linda, eu já usei essa aqui, é linda demais, mas eu quero usar ela novamente pra combinar com a camisa do Corinthians. Ou pelo menos pra dar um destaque diferenciado, já que ela é preta e vermelha. Anota na agenda aí, temos estreia contra o Fortaleza, quarta rodada da Liberta contra o Caracas, valendo a liderança do grupo. Temos Botafogo no Nilton Santos, vamos pegar aí o Flamengo na Neoquímica. Tem Vozão lá no Castelão, tem mais um jogo da Liberta, o penúltimo da fase de grupos. Podemos garantir aí a vaga pras oitavas contra o Universitário. Ainda temos Fluminense, provavelmente até o Juventude e quem sabe até o Galo. Já chega arrebentando o botão do like se tá amando essa série N11. Companhia Neoquímica linda, lotada como sempre. A Fiel comparece. Nosso ataque tem Roger Guedes de um lado, o Adson na direita. N11 fechando ali no meio, o artilheiro vai na Liberta com tudo. São dois jogos, três gols, três gols em três jogos, aliás. A gente busca fazer mais ainda hoje. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota e conferir os stories dessa e de tudo que rola aqui no canal secundário. Que, aliás, se você não conhece, é o Geração Gamer 2. Lá eu posto, mano, muito futebol mobile. Vem que vem quicando então N11, toca nela a bola rolando pra Corinthians e Fortaleza. Busca de mais um título brasileiro. Começa aqui o primeiro da carreira do N11. Tem tapa, N11. Hum, que passe, que passe. Recebeu de volta de biquinho. Gol do Corinthians. É de N11. Faz a festa da galera, recebe. Tabela na frente de biquinho. Gol do Corinthians. Gol de N11. E o N11 gira sobre dois. Lindo lance pra fazer um golaço. Ele isola essa bola. Se liga, mano. Fizemos o papel de pivô ali muito bem. Esperei alguém chegar pra gente fazer a virada, mano. E chegar de frente pro goleiro. Fim de jogo, hein? Fim de papo. O N11 marcou da vitória. Não foi uma goleada. Não foi uma vitória convincente. Mas são três pontos do mesmo jeito. E com gol do moleque. E já tem bola rolando. Quinta, quarta rodada, aliás, contra o Caracas na Liberta. A gente tá com sete pontos. Eles estão com cinco. É duelo de líderes. Bora que bora, mano. Jogo aqui na Venezuela. Nathel, N11. Vamos limpar. E toca de volta. Vai, mano. Na frente, Nathel. Calcanhazinho. Meteu bola na área. Na bola. Olha a bike do Willian. Caracas, tá pressionando demais aí no segundo tempo. Só dá o time dos caras. Torcida vai empurrando. O Corinthians deu uma recuada tremenda. Vitor Pereira tá precisando botar jogador no meio campo. Pra chegar uma bola aí pro N11. Pro Léo Nathel. Pros caras lá da frente. Aí no escanteio. Bola fechada. Primeira trave. Afasta a zaga. O Willian não chega. Nem o N11. Bola do Caracas, mano. Tá complicado. Tá vida dura aí pra gente chegar uma bolinha. Vamos voltar aqui também. Vamos fechar essa lateral. Tem tapa pro meio. Bateu em cima. Mais um escanteio. E tem muito baixo. Olha o cruzamento rasteiro, mano. Nas mãos do nosso goleiro. N11 tá pedindo essa escora. Agora, véi. Agora. A X passo. Não. Voltou lá no meio. Não, o passo foi bom. Juliano. Vai tentar. Tentou. E acertou. N11 tá pedindo. Dominou. Já olhou. Já cruzou. Willian. Não dá. Não sobra pra ele. Bola pro Timão. Tá. Toca, véi. Isso, moleque. Isso. N11 já puxou. Botou na frente. Chegou o lião de fundo. Rolou pra massa senhora, véi. Para. Para, mano. O Leonateu. Ele não vai na bola, véi. Ele não vai na bola. O jogo acaba 0x0. Corinthians e Caracas. Com esse resultado, olha só. 8.7. O Universitário passou Caracas. 6 pro Caracas. Mano. Dois jogos faltam. 6 pontos em disputa. Tá tudo embolado. N11 sobe pra 77 em overall. Agora temos o Fogão. E a artilharia da Libertadores tá com quem? Hehehe. N11. Três gols ao lado de vários outros. Mas a gente tá no páreo. Olha o Rafael Elias, mano. Do Ituano, nosso companheiro de ataque também tem três gols. Ele tá fazendo os gols, mas infelizmente o Ituano já tá eliminado no grupo 5 ali com apenas um pontinho. N11 carregava meio que o time nas costas. Fogão de preto, timão de branco e o Newton Santos tá cheio. Vamos lá, segundo jogo do Brasileiro. Botafogo começa bem e aparentemente eles estão abandonando a Libertadores. É o lanterna aí do grupo deles e depois a gente vai conferir os outros times também. Chega junto. Chega junto. Ela vem quicando pro N11. Já puxou, já deu velocidade. Ah, véio. São 4, 5 toda vez. A gente ameaça um drible, ameaça um giro, alguma coisa. Já tem vários marcando. Tá com a posse aí. Tocou pro N11. É hora de segurar, véio. Espera o contato. Espera o contato. Vamos lá pro fight. Vai então. Passou. Carregou. Bom lance do N11. Vai sair o golaço de goleio. Mandou na arquibancada, mas passou perto. Tem que ser isso, mano. Tem que encarar a marcação. N11 passa, rola. O chute ali me parece do Matheus Vittal, véio. Matheus Vittal tá no Corinthians. Aí, lançamento nas costas da defesa. N11. Carimba com desvio. E vai o goleirão ali evitar o escanteio. Segunda etapa em andamento. Matheus Vittal tá pedindo ali, mas vamos tocar lá na outra ponta. Recebe ali o mosquito pro Michael. Tentou o drible e não consegue. Chutão pra frente é nossa, véio. É nossa. Bota no chão. Vai. De tabela. N11 passou. Pediu. Recebeu. Olhou pro meio. Tocou no Vittal. Mais atrás do Michael. Aí, N11 de novo. Vamos achar espaço pro chute. São vários marcando. Todo mundo acompanhando ele. Dá a bola no Vittal. O Vittal tá esperando ela no pé, cara. Pelo amor de Deus, Vittal. Mais Corinthians. Mais Timão. Bola no mosquito. Embrazou essa no N11. Ele não perdoa. Gol do Corinthians. É de N11. O segundo dele no Brasileiro. Dois gols em dois jogos. Vai ganhando mais uma pro Timão. Vai terminar, mano. É só mandar. Fim de papo. Mais uma decidida pelo cara, hein. E o mosquito ali deu assistência. Foi eleito o craque do jogo. Estamos 100% ao lado de São Paulo e Bahia. Os três que não perderam e nem empataram. E olha o Ituano, mano. Lanternin ainda não somou ponto. Olha aí. N11 tá fora da escalação contra o Flamengo, mano. Uma lesão. Departamento Médico já... Nossa, velho. Até abril. A gente tá em abril, né? Então provavelmente ele só tá fora por um jogo. A lesão tá começando a aparecer na nossa carreira. Um moleque que tinha duas temporadas inteiras sem sequer lesionar um jogo. E o Timão bateu o Flamengo por um a zero. 100% único agora, mano. Mengão tá numa má fase. Em 16º há uma posição do rebaixamento, onde se encontra o poderoso Palmeiras, poderoso Santos, Fluminense e o nosso querido Ituano. Mais uma no Brasileiro voltando de lesão. Bola rolando contra o Vozão no Castelão. E não era pra rimar, não. Saiu pro meio. Aparece mais jogadores. Corinthians tenta, N11. Pede ela na direita. Tô passando. Não toca agora que eu tava impedido. Mosquito cruza. Bola sobra. Sobral perde. N11 recupera. Tem mais Timão. Pede ela curta aqui, cara. Forçou ali o passe. William é baixinho. Corinthians de novo. Com ele, né? Sempre ele. N11. Penteou bonito. Tocou, tabelou. Vai limpar mais. Nossa, velho. Comeu o cara no drible. Só com aquela roladinha marota. Vamos lá, vamos lá, William. O toque é pra gente. Vamos. No capricho segurou. Gente, a linha de fundo fez a finta no Messias Júnior. Aí era pra girar 360. Mas não girou. Vem buscar o jogo de novo, N11. Tá devendo nessa partida, mano. A gente tá moscando em alguns lances. William. Rolou ela. Lá vem tabela. N11 apareceu. Pra cruzar de primeira antes que a bola saísse. Quase deu gol. Uma batida ali. O zagueiro salva, né? E o Vina. Pressionado. Saiu mal. N11 no carrinho pra tentar buscar. Mas Vina. Pra afintar. Pra tocar. Caiu. Pediu o pênalti. Lances. Que segue vida. Que segue Corinthians. Que arma o contra-ataque. Volta a jogada lá atrás, mano. É pra matar de raiva. Vamos lá de novo, Timão. Vamos, Timão. Bola no N11. Não deixa ela sair. Messias Júnior tá no páreo. N11 vai. N11 vai. Tenta. Linha de fundo. Marcado por dois. Cruzou ela no William. Tira a defesa. Outra bola. Mosquito embrasado. Toca N11. Devolve. A forceio. Passeu. Boa, Mosquito. Boa, Mosquito. Calca e a marota. Melhor ainda. N11 pro fight. Tenta o giro. Mas o que que é isso? Esse corte não tá funcionando. Tem de papo. Zero a zero. Contra o Bozão. Não é um resultado ruim, mano. Jogando fora de casa. A gente soma um ponto e leva pra São Paulo. De volta a Neokímica Arena. Mas agora é Libertadores da América. Jogo decisivo contra o segundo colocado atualmente universitário. Caso de derrota a gente perde a liderança e pode perder até o segundo lugar. Se o Caracas bater lá, mano. América de Cali. Então é drama. Literalmente drama pro timão. O time já começa ali na linha de fundo com o N11. Tentar, velho. Ele não tá funcionando. Parece que a gente gastou os nossos dribles no último episódio. N11 entre dois. Tentou dominar e ganhou o escanteio. Vai vir bola na área. No capricho. Não. Segunda trave pra ninguém. Sobra do timão. Aí N11 pedindo ela de fora da área. Agora no pique do moleque doido. Na canhota envenenada. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Após dois jogos na Liberta. Ele volta a marcar. O time volta a marcar junto. E N11. O cara nessa Liberta. Quem sabe esse gol aí pra carimbar o nosso passaporte pras oitavas. Opa. Olha só pra batida. Explode. No travessão. No rebote. Afasta a defesa do timão. Quase, quase o gol do universitário. Aqui o Corinthians dispara. Pelo amor de Deus. Mano. Mais timão. Roger Guedes. Encosta. Vai Guedes. Passa. Ui. Tomou que é de graça. Falta no moleque. Corinthians no ataque. William. Bom lance. Bom lance. Grande lance do William. Pro N11. Linha de fundo. Cruzamento. Roger Guedes. É gol do timão. Assistência dele. Gol do Guedes. 2x0. Vai que é tua Corinthians. Jogadaça do William. Aí o N11 ameaçou pra fora mano. A gente cortou pra dentro e já chegou cruzando. Tem mais jogo. Tem mais bola. Segundo tempo. Deu espaço N11. Ai tá de sacanagem né time. É gol do Corinthians. É de N11. Não tá de caô. Mas o universitário tá. Abriu um buraco na defesa deles. N11 caprichou. Olhou. Mandou. E com a perna ruim mesmo. Vem aquela cacetada. Aquele canudo. Aquele foguete pra fazer 3x0 pro Corinthians. E bom né. O universitário tá entregue em campo. A gente quer fazer saldo de gols. Que é a liderança desse grupo. E garantir já a vaga pra próxima fase. Aí vem Matheus Vital. Toca no N11. Tá marcado. O William aparece. O passe é bom. O William gira. Bate. Bate fraco. O William com o N11. Tem passagem ali. Tem bola pra ele. Ah. Forcei. Forcei o passe. Tá pedindo N11. Tem aí o William. Devolução com ele. Vamos fazer a passagem. Cruzamento. Roger Guedes. Mais um dele. O quarto do Corinthians. Virou passeio na Neoquímica. N11. Só tá ele. Pode correr aí à vontade. Não tem mais nenhum companheiro próximo. Ele vai trazendo pra linha. Agora apareceu o William. Vamos meter o calcanhar. Toma, William. Era calcanhar o N11. Mas segue. Tá bom. Tá valendo. Não errou o passe. Aí Matheus Vital. Vai encarar. Volta. N11. Fica sozinho. Bola é pro William. Vai encarar um. Encara dois. Rolou mais atrás. N11. Agora aquele foguetinho. Nossa. Travado. Acho espaço ainda com o Roger Guedes. Passou o N11. Matou na caixa. Vem bombar. Gol. Do Corinthians. É o Zedinho N11. O segundo hat-trick da carreira do moleque. Não poderia ser mais interessante. Em Libertadores da América. Não, mano. O hat-trick não. Ele deu uma assistência. São dois gols e uma assistência. E fim de papo. O Timão tá classificado pra próxima. Fazer oitavas de final. Com uma super goleada pra cima do universitário. O time que vinha fazendo 0x0, 1x0. Só jogo chorado. Agora desandou a meter gol. Já tava viajando, né, mano. É claro que é hat-trick. N11 mete o segundo hat-trick da carreira dele. E ainda dá uma assistência. Tem nota absurda de 8,5. E o Timão, mano, pode estar classificado. E tá. Olha só. Caracas tomou 3x0 em casa do América de Cali. Que somam seus primeiros três pontos. A gente, além de estar classificado, estamos na liderança absoluta. Ninguém mais nos passa. E a última rodada é o universitário e Caracas pela segunda posição. Olha aí como tá os outros grupos. Flamengo bem encaminhado, mas ainda pode ficar de fora. Tá tudo embolado no grupo 1. São Paulo já garantido. Não em primeiro, mas garantido na próxima fase. Num grupo dificílimo com Penharol River. Independente de Ovale na altitude. E olha aí o Inter. Também classificado com 10 pontos. Palmeiras nem se fala, né. Tá 100% até agora. 15 pontos ali somados. Olha o Ituano. Segue com um só. A gente já tá fora, né. Com o nosso ex-time. E o Botafogo Lanterninha também. Nem pra Sul-Americana. Que é a vaga aí de terceiro lugar. Os caras vão. Grupo 7 não tem brasileiro. Mais uma pose aí com o uniforme lindíssimo. Todo em preto. O Corinthians. Neoquímica. Mais uma pro brasileiro. Jogo contra o Flusão. Tem bola aí em campo. Já rolando. Jogada. Passando o N11. Calcanhar do Nathel. Vai acompanhando o Nathel. A gente volta é pra defesa ficar toda confusa. Excelente foi o passe. Todo mundo acompanhou o Nathel. A gente rolou pra trás. Recebe o N11. Carimbo ali. Puxou pra direita. Bateu. Colocado. Grande defesa. Rebote é do Timão. Tá pedindo o N11. Da trave. Que isso? Na trave, mano. Perdeu. É verdade que tinham dois jogadores. Mas a gente saiu pra finalizar e acertamos a trave. Segue o Corinthians, mano. Pressão absurda. Mais uma jogadinha chegando. Fluindo o N11 sozinho. Vem cacetada. Vem gol. Vem gol. Vem gol. Gol do Corinthians. É de N11. Gol do Corinthians. Aproveitando a grande assistência ali. Na falha feia da defesa do Flusão. Esperaram alguém. O N11 chegou, mano. Metendo o sarrapo nela. E mais uma bola adiantada chegando aí pro N11. Vai carimbar o Felipe Melo ou não. Opa, voltou. É nossa. Caiu. Caiu de velhice. Felipe Melo. Sai daí. N11. Finta. Agora sim foi falta. Falta no garoto. E os jogadores do Fluminense reclamam demais, cara. Que eles pediram a falta lá no lance com o Felipe Melo. O Luizão não deu. Mas essa do N11 realmente, né? O cara deixou o pé ali. A gente já ia chegar lá na frente pra chutar. Pode ser uma boa, hein? Se rolar aqui a gente já carimba. E rola. E N11 solta a bomba. Vai ter escanteio. Defesa do Fluminense. Tá desnorteada com o N11. Felipe Melo marcando. Subiu livre. N11. Gol do Corinthians. É mais um dele. Gol do Corinthians. Felipe Melo que nada. N11 antecipa. E testa pro fundo da rede. É de todos os personagens que a gente já criou em rumo ao estrelato. Em modo carreira jogador. Com certeza, mano. O N11 é o melhor deles em cabecear. Ele é impressionante na bola aérea. O Fluminense tentava diminuir. Mas acabou cedendo o contra-ataque. N11. Carimbou. Passou bonito. Eu não acreditava que a gente ia passar. E acabamos ganhando a falta. Que o cara, de certa forma, bloqueou a passagem. Se liga. N11. É, cara. O cotovelo. Olha o cotovelo dele ali. Luan Freitas. Vai bater pro gol. Então bate, mano. Capricha. Anela. Com desvio. Que defesa. Que defesa foi aquela. Segue o Corinthians na área ainda. N11. Pede. Vai de bike. Vai de cabeça. Era de bicicleta essa. Mais uma jogada fluindo. Bola ali. Felipe Melo. N11. Olha o chutinho que a gente deu no calcanhar dele, mano. Pra dar aquela provocada. Felipe Melo tá sendo nosso filho hoje, cara. Botamos ele no bolso. Vem bola pro N1. Ah, forçou, véi. Esse canteio. Mais uma aérea. Felipe Melo sequer tá ali, ó. Sumiu. Vem bola fechadinha. Tentaram um gol olímpico. Meu Deus. Já pensou se entra. Segue o timão. Segue boa, mosquito. Rola. Vai, mosquitão. Vai, mosquitão. Passou. N11. Devolveu pra ele. É gol do Corinthians. O terceiro do timão. Gustavo Silva, ô mosquitinho endiabrado. Na assistência do N11. Mais um passe pra gol, né. Temporada de maior garçom aí pro N11. Sem dúvidas nenhuma. O N11 tenta diminuir aí no último ataque. Mas não deu pra eles, não. Fim de papo. Corinthians 3 a 0. N11. Cinco gols em dois jogos, hein. Caraca, tá comendo a bola. E vamos que vamos aí. Treze pontos. Quatro vitórias. Um empate ao lado do Galo. O Galo tem até um saldo maior, né. Um gol de saldo a mais. E olha que doideira, mano. Flamengo. Entrou na zona do rebaixamento. E o Palmeiras saiu. Mas tá ali na beiradinha pra voltar. Conferindo a artilharia da Liberta. Os três gols. O hat-trick do N11. Colocou aí o timão com ele na artilharia. Seis gols, né. Disparou, moleque. E no campeonato brasileiro a mesma coisa. Artilheiraço isolado. Agora com quatro gols marcados. Tamo junto sempre, rapaziada. Até o próximo vídeo. Com muito mais emoção. Emoção de verdade. N11. O cara do Corinthians.